Música É importante refletir que o município faz parte do Estado brasileiro e, portanto, começaremos com a definição do próprio Estado. Bom, definir Estado não é uma coisa simples, mas é importante reconhecê-lo como resultado de um processo histórico, sobretudo de um processo histórico que data da Idade Moderna, a discussão do Estado enquanto um ente que exerce o poder. Sabe o que essa reflexão nos filósofos políticos vem desde Maquiavel? A grande pergunta de Maquiavel com o príncipe, muitos já devem ter ouvido falar, a preocupação dele era como manter a estabilidade do poder, como controlar esse poder. A preocupação era a ordem. E essa discussão da ordem vai sendo trabalhada do ponto de vista histórico. Sabemos que a ideia do Estado moderno, a partir do século XV, sobretudo XVI, remonta para a Inglaterra. Mas não é um Estado qualquer esse exercício do poder, é o Estado que temos aqui, inclusive, de forma nacional. A ideia do exercício do poder de forma centralizada, a ideia de nação. Portanto, instituições, instituições reconhecidas como organizações para exercer este poder. Enfim, aqui está a palavra-chave. E veja, não vamos nos perder no que eu estou tentando explicar aqui, pelo menos noções gerais sobre o Estado. É reconhecer o município como um ente do Estado. Então, estou falando do Estado no seu sentido geral, nacional, com poder centralizado. E que o município faz parte, como nós vamos ver na discussão da federação. Mas veja, não dá para trazer uma definição abstrata. É importante, eu faço questão, de reconhecer essa ideia da formação histórica. E é claro que o Estado e as suas instituições vão se aprimorando conforme a necessidade da manutenção desse poder. Veja que uma discussão de Estado, hoje para nós fica muito clara, quando aqui eu tento mostrar a ideia de esse poder centralizado, falar em Estado é falar em povo, território e soberania. Isso é o exercício, sobretudo, das diversas instituições para garantir uma conquista que é moderna. Tem até a palavra aqui, contemporânea. Bem, antes que a gente siga adiante, eu costumo sempre lembrar a todos, bem de forma simples, uma confusão que muitos fazem, a diferença entre Estado e governo. Não vamos adentrar nessa discussão. Mas lembre que o governo, a rigor, é um conjunto de pessoas ou de órgãos complexos que exercem o poder, que efetivamente orientam o poder político à sociedade. O Estado, já tratamos dessa centralização por meio de instituições. Então, há sim diferença entre governo e Estado. Veja, você é gestor, contador, fala, mas puxa, agora resolvemos caminhar pelo lado da abstração. Mas aqui não é abstração, são conceitos fundantes para entender, inclusive, o município. Atenção, enquanto Estado, que a rigor, para que as suas instituições exerçam esse poder, há quem oriente esse poder, portanto, o governo e os governos que os municípios passam. Mas eu estou me referindo à discussão do Estado-nação. Vamos lá, vamos continuar nessa reflexão. O Estado, para exercer, sobretudo, as suas ações, ele é orientado por alguns princípios. A literatura discute isso de forma bastante longa. Eu aqui só trouxe isso para vocês, para reforçar a responsabilidade da ação de cada um presente nesse Estado. Não esqueça, você no município. Três princípios chaves. O princípio do equilíbrio. Vale dizer que o Estado deve garantir que a economia funcione de forma harmônica, equilibrada. O princípio do progresso. Também aí, a economia deve funcionar gerando os mais altos níveis de bem-estar social, de bem-estar, inclusive, de forma mais ampla. Então, veja que a ação do Estado deve estar orientada por essa ideia de progresso. O que eu estou falando, não só por meio da definição, mas isso é a leitura da trajetória dos Estados contemporâneos. Esses três princípios norteiam e limitam, inclusive, a sua reflexão na forma de ação e atuação. Mas há um terceiro princípio que nos parece também tão fundamental quanto. O princípio da justiça social. Aqui, trata-se de dizer que as atividades econômicas devem respeitar e beneficiar a todos, a todos os grupos, a todas as classes sociais. Lembre que nós, em termos do município, sabemos que no dia a dia o nosso trabalho tem que estar voltado por essa ideia do princípio da justiça também, é respeitar as diferentes classes, os diferentes indivíduos. Bem, reconhecendo esses princípios norteadores da ação, vamos agora discutir a forma de intervenção do Estado, as funções de intervenção do Estado. São três, como podem ver, a função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora. Bom, é claro que eu aqui já estou tentando passar até um pouco a mais e um pouco da minha energia enquanto economista, mas a rigor, isso aqui não é para um economista. Estamos falando das funções de atuação do Estado. Como é que o Estado deve intervir na economia? Ora, deve intervir de forma alocativa, alocar os recursos para responder às necessidades de toda a sociedade. Ele também deve ter uma função distributiva, garantir que todo o processo de ampliação da capacidade produtiva, não, espera aí, que eu vou traduzir. Ampliação da capacidade produtiva, vale dizer, é toda a riqueza produzida de bens, de serviços, internamente no país. Veja o exemplo, por exemplo, do PIB. O PIB mede esta riqueza, mede este crescimento. Porém, como função do Estado de intervenção, é garantir que esse crescimento, de nada adianta, crescer a produção, se não for distribuído a que toda a sociedade, regiões, usufrua deste crescimento, do aumento da capacidade produtiva. E uma terceira função importante é a função estabilizadora. Vale dizer que o Estado tem que estar preocupado com o nível da demanda agregada da economia. Não, vamos traduzir. A rigor, o Estado tem que estar preocupado em que o resultado de todas as buscas, as procuras no mercado, na economia, sejam atenuadas, sobretudo com base em crises, crises de inflação, recessão, enfim. É papel do Estado garantir essa função estabilizadora, ou seja, que a economia permaneça de forma a que toda a população e todos os insumos produzidos possam garantir que volte a população, a comunidade, por meio daqueles princípios que comentamos. Falei muito difícil? Não. A rigor gostaria de enfatizar. Essas são formas de intervenção do Estado, que a literatura trata, e há diversas formas de entendimento. Mas, ao nosso juízo, nos parece importante para localizar você no município, entendendo o papel de intervenção do município nesse conjunto do Estado. Bom, vamos continuar. Há diferentes tipos de Estado. Claro que nós falaremos aqui especificamente há dois tipos de Estado, o Estado unitário e o Estado federado. Não preciso nem me adiantar que vocês já se reconhecem que o Brasil trata-se de um Estado federado. Mas vamos para a definição, primeiro, daquilo que pouco conhecemos e talvez temos pouco acesso. Estado unitário. Diz respeito que as unidades do Estado estão subordinadas a um poder central. Olha só, a descentralização de atividades administrativas, legislativas ou políticas, se existente, fica inteiramente subordinada ao poder central. Bem, exemplos de alguns Estados, agora me ocorre, a França é um Estado unitário, mas o Brasil, principalmente, a partir da Constituição de 88, começa a fazer jus à ideia de um Estado federado. E eu vou explicar para frente o porquê. vamos ver a definição do Estado federado. A generação de Estados membros e descentralização das atividades administrativas, legislativas e políticas. Trata-se dizer da participação de Estados membros com o processo de descentralização nestas ideias administrativas, legislativas e políticas. mas eu diria mais importante ou tão importante quanto é complementar a ideia do Estado federado com a ideia de que o poder, lembra lá que falamos exercido pelo Estado, cada uma dessas unidades tem um poder autônomo e essas unidades participam de um poder central, de uma Câmara de Representantes. No nosso caso, inclusive, reconhecemos isso pelo papel do Senado brasileiro. Bem, mas vamos discutir melhor o que se aplica a nós, a nossa federação. Vamos ver o que está na lei. Vamos chamar a nossa lei, a grande Constituição. Está na Constituição. A República Federativa do Brasil é formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, todos autônomos. Bem, pessoal, veja, está na lei. Veja que está na lei. É formada por poderes autônomos. Mas tem aí uma questão importante a ser dita. Mas essa autonomia completa, como é que funciona essa autonomia? Bom, eu já posso adiantar que a autonomia está colocada pela Constituição. Mas, para isso, é importante discutir como é que se processa as competências de cada ente, como é que essa autonomia é efetivamente assegurada. Para isso, vamos ver a definição do nosso tipo de federação. Há dois tipos de federalismo. Federalismo dual e federalismo cooperado. Vamos ver federalismo dual. É aqui que tem o dual, isso. Separa radicalmente a competência do poder central e do poder dos Estados federados, atribuindo a cada uma área própria de atuação. Bem, é importante que se diga que aqui cada esfera de governo, ela teria uma área própria de atuação restrita. Esse seria o federalismo dual. Logo, vocês já perceberam que não se aplica ao nosso Brasil, ao nosso Estado federado, com o federalismo cooperado. Vamos ver o federalismo cooperado. Esse federalismo cooperativo, vale dizer que na mesma matéria de atuação, deve haver a participação de mais uma esfera de poder, sendo definidos os níveis de atuação de cada uma delas. Talvez aqui, pode começar a criar alguma certa confusão à cabeça de todos vocês. mas é simples, mas é simples, quer ver? Na realidade, nós temos um exemplo, e eu logo me venho à mente, o exemplo dos sistemas de políticas públicas organizadas na nossa federação. Eles operam por meio do federalismo cooperativo. Veja lá, o exemplo, o SUS, por exemplo, o Sistema Único de Saúde. A rigor, nós estamos falando de um sistema que cada ente, ou seja, cada esfera de governo que compõe esse sistema, União, Estados e Municípios, tem uma atuação própria, mas também tem uma atuação que pode ser executada por uma e por outra esfera. Claro que para isso, há um acordo, há uma definição. Vou ainda ser mais preciso, na área da saúde, o SUS, sabemos, e vocês sabem como municípios, os municípios são reconhecidos como aqueles responsáveis pela atenção básica, ou seja, pelo nível de atenção à saúde, a primeira, a porta de entrada. Mas também, se o município não realiza, o Estado, o governo estadual, a esfera estadual de poder, pode ser responsável, eu diria, ela complementa, ou seja, entendem que aqui há uma cooperação. E na Constituição, é claro, essa cooperação se expressa muito por meio da cooperação técnica e financeira. Bom, na média complexidade, outro nível de atenção, sabemos que vários municípios não têm, inclusive, condições, pela sua estrutura, pela sua capacidade, de responder a exames de média complexidade. Portanto, o Estado, assim, entra e exerce a sua participação. Alguns municípios, por outro lado, têm, executam exames, mas também o Estado complementa. E no caso, por fim, da alta complexidade, também sabemos que tanto Estados, a esfera, governo, regional, como a União, são responsáveis e participam e atuam na questão da alta complexidade. Eu não sei se ficou claro, mas aqui, para nós, era deixar como é que as esferas de poder se organizam, como é que atuam e, para nós, municípios, a gente escuta sempre, né? Artigo 30, o município é responsável pela execução das políticas de educação, saúde, assistência. Artigo 30 da Constituição. Mas não pode ser responsável sem o complemento, sem a cooperação técnica e financeira dos Estados e da União. Bem, eu espero isso, ter deixado um pouco claro esse movimento de construção do federalismo cooperativo e, se eu falo movimento, tem a ver com a nossa Constituição de 88. Então, vamos ver como é a Constituição, como a Constituição de 88 foi pensada a partir dos vértices chaves da ideia de federação, de federalismo. Vamos ver esse VT? Na década de 70, o povo brasileiro começou a se mobilizar pela volta da democracia. Nos anos 80, essa mobilização tomou corpo na luta por uma Assembleia Nacional Constituinte que escrevesse um novo ordenamento jurídico para o Brasil. A sociedade participou desta construção. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. depois de 21 anos de ditadura, a Constituição de 88 definiu o Brasil como um Estado democrático e de direito. E uma das suas grandes inovações foi colocar os municípios mais perto da sociedade, dando a eles a responsabilidade de executar as políticas públicas. O poder soberano é exercido pelo governo central, a União, mas Estados e municípios têm autonomia política, administrativa e financeira. Para os municípios, isto significa que eles podem fazer leis próprias através das câmaras de vereadores, podem se organizar em secretarias como acharem melhor para atender as necessidades da população. e têm condições de arrecadar impostos e procurar recursos por conta própria, embora tenham garantida a participação em verbas arrecadadas pelo Estado e pela União. Veja que, ao ouvir Ulisses aclamando a Constituição, é importante lembrar a todos que essa Constituição foi construída sob duas vertentes, resgate da dívida social e descentralização de recursos. Vale dizer que, anteriormente, todos vocês sabem, os recursos estavam concentrados no Poder Central na União. Ora, a construção do federalismo por meio dessa vertente da descentralização chama atenção importante não só da responsabilidade do município na execução das políticas, mas também na forma de arrecadação de recursos para fazer jus a essa política. política. Bom, eu já estou falando sobre o federalismo fiscal. Importante, então, trazer a vocês essa discussão dizendo claramente que o debate sobre o federalismo fiscal diz respeito às esferas de governo se relacionarem do ponto de vista de recursos financeiros. diz aqui também que não basta essa relação ou esse relacionamento sem que esteja montado claramente um sistema de distribuição dessas competências para responder às necessidades públicas pela esfera central e pelas demais esferas descentralizadas associada à garantia de recursos financeiros. bem, o que estamos reforçando é que a ideia de federalismo fiscal chama atenção que a construção a partir de 1988 a nossa grande constituição cidadã a construção dos direitos que o Lice Guimarães trouxe aí ao peito e puxou como um baluarte do nosso papel do município tem um aspecto chave que marca a década de 90 a década dos 2000 e está introjetada no espírito da constituição eu diria para vocês a palavra chave descentralização vamos ver sobretudo o que isso significa descentralização enquanto palavra chave descentralização é a distribuição de poder e de recursos entre as várias esferas de governo pessoal eu até parei para pensar e refletir o que essa palavra significa bom, vocês ouviram falar em descentralização praticamente eu que não sou tão novinho e aí tem gente nova mas desde que atuamos na década de 90 a partir da constituição a descentralização foi o que norteou a forma de funcionamento das políticas públicas e descentralização ela não pode só vir acompanhada de descentralização de poder se não descentraliza recursos e essa foi a marca como eu disse da constituição a descentralização de recursos é importante é importante agregar ainda que o Brasil com a constituição deu possibilidade de recursos serem arrecadados pelo próprio município como vocês viram no VT e aqui garantiu essa ideia de descentralização ou seja poder e recursos o município tem capacidade de arrecadação e de executar autores como José Roberto Afonso eu cito porque é um dos tributaristas que vem discutindo e acompanhando o processo de descentralização dos recursos e da política ele tem dito que sim a mola mestra da constituição é descentralização de recursos isso aconteceu de fato os municípios tiveram maior possibilidade de arrecadação de poder de arrecadação ele diz ainda mais e isso aqui está até no comentário do livro do Polo a gente chama de livro mas sobretudo de todo esse material que vocês têm disponível no Mudo lá o professor Polo chama atenção da tabela desse movimento de descentralização fiscal onde os municípios passaram a ter maior poder e aí ele traz uma tabela ali que eu vou tentar passar os números para vocês embora eu não a tenha aqui mas eu acho que chama atenção a ideia pessoal é mostrar quanto que o município avançou na sua capacidade de arrecadação vejam vocês que em 1960 a união do total da receita disponível ou seja daquilo que impostos e transferências constitucionais desse total a união em 1960 eu preciso revelar quando eu nasci a união era responsável por 60% desse total da arrecadação os estados 34% e os municípios 6% somente falamos agora de 2006 essa tabela traz inclusive o último dado 2006 veja esse movimento da descentralização ou seja pró recursos para estados e municípios os governos subnacionais principalmente município veja a união que estava com 60% dessa arrecadação passa 57% fica por ali os estados de 34% reduzem 25% mas os municípios que em 1960 correspondiam a 6% do total da receita disponível passa a corresponder a 18% veja que isso dá o movimento da descentralização de recursos no país principalmente a partir da Constituição de 88 e aqui é importante que se diga a literatura também já revelou o Brasil é um dos países com a maior descentralização fiscal ou seja que os municípios tem capacidade de arrecadar e de fazer jus ao exercício das suas políticas públicas para fazer jus às suas políticas públicas ele tem competência eu aqui preparei inclusive alguns slides sobre competências municipais vamos lá para exercer essa descentralização de recursos portanto essa capacidade de recursos temos que afirmar que as competências municipais dizem respeito a atividades locais que dizem se referem ao funcionamento da cidade há atividades outras atividades em comum com as demais esferas ou seja esfera estadual há competências municipais sobretudo em aqui em distribuídas ou de forma certa forma trabalhadas com o nível estadual há mais competências e vocês já conhecem lembram muito bem eu já até citei o artigo 30 da constituição chama atenção para essas áreas de responsabilidade de execução do município educação saúde assistência social todas elas exercidas por meio da cooperação técnica e financeira das esferas estadual e federal bem por último e não menos importante é conhecer que o município como ente descentralizado num país onde a descentralização fiscal avançou muito mais como dizem alguns autores talvez é o país com a maior descentralização de recursos para os municípios como vimos e eu acabei citando esse dado da arrecadação por meio da receita disponível mas não adianta falarmos de competência sem reconhecer não mais importante mas sobretudo importante que os entes federados como vimos na federação e o município possuem autonomia política além de autonomia administrativa e financeira mas veja antes que eu comece a adentrar em matéria estritamente jurídica mas fundamental para a nossa atuação nós convidamos para estar conosco aqui para dar uma palavra a vocês advogada do CEPAM que aliás é importante que se diga que o CEPAM é um dos órgãos que está nos apoiando nesse processo enfim trouxemos advogada do CEPAM doutora Mariana Moreira para nos ensinar mais sobre esses aspectos das competências e de todas as responsabilidades dos municípios vamos lá Mariana boa tarde aliás eu falo doutora Mariana Moreira mas nós já tivemos um grande convívio de 20 anos de CEPAM exatamente quase tanto que o CEPAM existe Mariana eu estava aqui você sabe que como economista e tentando explicar todos os aspectos jurídicos às vezes até a gente fica mais tenso sobretudo falando para um público de 5 mil eu cada vez aumento na realidade não sou 5 mil para não te assustar Mariana estamos falando com um público de cerca de 2.500 pessoas talvez Mariana para que o pessoal te conheça vamos conhecê-la pelo conteúdo eu queria te perguntar antes de mais nada que você falasse sobretudo nessa questão das competências competências essas que garantem autonomias como é que os entes federados possuem autonomias essa discussão é importante quando quem nos assiste é o município ele muitas vezes olha o estado e fala não mas eu tenho autonomia poderia você explicar isso um pouco para a gente Mariana com certeza você colocou muito bem eu estava até revendo aí a sua fala muito interessante inclusive a gente já conversou sobre isso muitas vezes durante o nosso convívio e verificamos que as autonomias que a gente diz que são entes federados no estado federado porém cada ente tem autonomia políticas administrativas financeira quer dizer arrecadação então isso significa grande poder para cada um desses entes cada esfera de governo estadual federal municipal cada um faz aquilo dentro dessas autonomias que lhe aprover claro tudo sob uma base constitucional porque há normas gerais há princípios gerais está certo mesmo na questão fiscal há princípios mas dentro desses princípios cada ente federado e bem especialmente o município que é local poderá é claro decidir qual a sua forma de atuação por exemplo na parte de autonomia política cada município elege os seus representantes vereadores prefeitos na parte de arrecadação financeira ele tem os seus próprios tributos não é que são chamados tributos e a renda própria isso é a sua própria arrecadação ele que institui ele que cobra e cobra em razão da prestação dos seus serviços e autonomia administrativa é como vocês sabem acho que sabem há muito tempo autonomia para decidir como se estrutura e aí também há regras gerais por exemplo na parte de servidor público né a própria constituição traz muitas regras e normas que são aplicáveis a todos os entes federados entendeu então há um federalismo cooperativo regras gerais tá mas dentro dessas regras gerais há espaço para que cada um atue como lhe aprover ou como lhe for mais interessante atuar então Mariana nessa questão você deixou muito clara essa ideia das autonomias porém eu acho que valeria a pena ressaltar para exercer essas autonomias há competências se você falasse um pouquinho das competências específicas privatistas enfim eu acho que esses são termos que você pode explicar melhor o estado tem atribuições próprias de estado você diz o governo estadual sim o governo porque veja o estado quando a gente fala o estado quer dizer a nação como é que esse estado brasileiro é a nação brasileira como é organizada o governo é o poder de governo tá certo o poder político de que forma qual é a forma de governo parlamentarista presidencialista o nosso no caso é presidencialista essa é a forma de governo do país a forma de estado é federada bom em todo caso essas vamos dizer cada um dos estados para que eles façam uma ação cooperada eles precisam ter competências o que que cada um faz e onde está isso isso está na constituição federal a constituição federal é o documento que distribui entre esses entes as suas competências vocês vejam por exemplo que a união foram deferidas competências privativas só ela faz ou só ela legisla também privativas da união por exemplo legislar sobre direito agrário quem que pode legislar sobre isso só a união legislar sobre ou emitir moeda que não é nem legislar o sentido de política de emprego aquilo tudo que for vamos dizer tiver um aspecto bastante nacional esses são da união há outras competências legislativas também que a união concorre com os estados e com o distrito federal por exemplo a saúde e aí é que está inclusive a confusão confusão eu digo assim dos gestores contadores que muitas vezes acham que o município pode ir mais além quer dizer ele pode mas é importante reconhecer como você bem disse ir à constituição você poderia mas olha no caso dos municípios que é a competência a meu ver a mais complicada porque ela não é nem remanescente porque o estado é remanescente aquilo que não for da união é do estado porém a dos municípios é específica é tudo aquilo que for interesse local e o que é interesse local não tem uma lista não tem uma lista como tem por exemplo as competências da união é listada é numerada como diz no município não o que for predominantemente local o que quer dizer isso quer dizer tudo quer dizer nada depende depende de qual município é verdade aquela ideia de alguns de que tudo acontece no município todos moram no município todos moram no município ninguém mora na união então poder local tudo local é tudo local exatamente quer dizer então quer dizer é muito difícil estabelecer a competência municipal e principalmente hoje aquelas que o município é detentor de muita responsabilidade porque a descentralização quero reforçar ela exatamente deu ao município depois de 88 com recursos inclusive e cada vez mais se busca isso porque essa lógica é correta de descentralizar onde está o povo não é o poder local tem que ser fortalecido e não enfraquecido como era anterior ao 88 como foi até 88 os municípios não eram nem dotados de leis próprias a lei que regia os municípios era estadual era uma lei editada pela Assembleia Legislativa sabiam vocês? era uma lei eu acho que era até decreto-lei que foi editado exatamente na época da ditadura aqui um decreto-lei que regulava todos os municípios de A a Z todos tinham a mesma norma depois de 88 cada um editou a sua lei orgânica para você ver que a estrutura foi cada um resolver no de per si olha a autonomia que eles têm e a descentralização favorecida pelo cooperativismo entre os estados federados leu-lhes mais recursos mas também mais responsabilidades não é? então o que que os municípios devem fazer cada vez mais? buscar qual é o tamanho e o desenho dessa responsabilidade agora Mariana no tema específico aqui do nosso programa nossa aula a discussão de termos termos orçamentários mas fica essa separação quer dizer cada ente tem uma responsabilidade própria na forma de organização do orçamento como é que é isso? explica um pouquinho as normas orçamentárias e financeiras segundo a própria constituição elas são gerais então por exemplo a lei de execução orçamentária é uma lei federal lei federal de âmbito nacional é bom dizer que a gente sempre tem que lembrar eu acho que isso eu vou falar bem claro pra vocês porque as leis não são todas só federais quando você fala lei federal ela significa ela foi editada pela união porém ela tem âmbito de ação nacional então uma lei que é serve pra todo mundo que o destinatário são os todos é uma lei nacional federal de âmbito nacional uma lei por exemplo que cria um ministério é uma lei federal ponto não é de âmbito nacional porque ela não tem em vista todas as pessoas os moradores e os habitantes do país entendeu então no caso do orçamento da execução orçamentária é uma lei federal de âmbito nacional porque ela subordina todos os entes que compõem a federação então as normas orçamentárias e financeiras são nacionais porque a forma de fazer claro que não o mérito do investimento nem nada disso mas a forma de fazer é padronizada e aí acho que valeria a pena reiterar a ideia da lei 4.320 que é de 64 disciplinou o orçamento bem como a lei de responsabilidade fiscal ela se encaixa uma nova lei que está certo de âmbito nacional nove anos nove anos de lei de responsabilidade fiscal realmente e ela tem se mostrado muito importante essa lei e regulando os três níveis de poder aliás os quatro porque a gente incluiu o Distrito Federal que ocupa o espaço do Estado e do Município ao mesmo tempo então esta lei e essas leis financeiras e orçamentárias elas são de âmbito nacional justamente para haver uma padronização na forma de composição das finanças e de gastos e despesas inclusive os próprios tribunais eu acho que operam também da mesma forma vamos dizer não iguais idênticos mas muito semelhantes até porque eles têm as mesmas exigências digamos assim fora é claro as interpretações que eles são livres para fazer da própria legislação na verdade Mariana para a gente dar continuidade à nossa conversa ficaríamos aqui até horas mas vamos ouvir o pessoal vamos chamar a palavra sobretudo do pessoal de casa e aí com algumas perguntas quando eu falo de casa porque eu já estou tentando garantir esse nosso aconchego olha aqui temos Itapevi Mariana vamos ver Itapevi eu pedi a palavra justamente para reforçar reforçar as inscrições para este curso vocês viram que a aula está sendo feita num formato interessante foi pensado justamente para os municípios para os servidores municipais estou aqui em Itapevi e assim eu fiquei até surpreso porque é uma pena um curso dessa natureza dessa grandiosidade até porque fui conhecer também outros modelos também inclusive ensino à distância mas que não funcionaram não estão funcionando tão bem como este aqui que eu creio que vai funcionar bem porque a metodologia foi pensada justamente para ser participativo de uma maneira bastante prática eu vejo que é uma pena os municípios estarem perdendo assim essa oportunidade então gostaria estou vendo assim algumas salas de aula em torno de 40 a 50 que ainda tem capacidade para se inscrever então eu gostaria de fazer aqui registrar para reforçar junto aos seus municípios para que inscrevam mais um curso dessa natureza no mercado estive fazendo uma comparação custa em torno de 5 mil reais apenas para esse curso 1 os municípios estão entrando cada representante entra com 161 reais eu acho que assim não é justificativa o preço talvez seja assim deslocamento tempo mas é um investimento porque se pensarmos assim os municípios ninguém vai participar de nada todos aqui tem algo para fazer eu tenho alguma coisa para fazer eu saí do meu posto lá no tribunal de contas na grande São Paulo para vir aqui em Itapevi para investir para destinar um tempo aqui com os alunos então eu peço assim registro que reforcem junto aos prefeitos aos presidentes de câmara nós faremos isso também para que participem deste curso obrigado Aquinas eu passo a palavra certo Paulo obrigado e obrigado por reforçar mas eu queria dar continuidade a esse trabalho essa oportunidade de ter aqui a Mariana vamos escutar o pessoal de Americana parece que eles têm alguma pergunta a doutora Mariana vamos lá Americana boa tarde a todos gostaria de fazer alguma pergunta sobre os questionamentos que foram colocados agora pela doutora Mariana eu sou presidente da câmara de Rio Claro e eu gostaria de saber em relação às percentagens que a senhora colocou do estado da federação e do município que era 6% só e agora é 18% tem como aumentar isso para o município porque ainda assim eu acho muito pouco pela importância que o município tem no sentido de realizar ações de educação saúde ficando somente com 18% estamos aqui já falando da arrecadação na realidade fui eu que coloquei mas a Mariana poderia tratar isso da seguinte forma pelo que eu entendi Mariana ela diz puxa quando se o total da arrecadação de impostos e transferências funcionais em 1960 o município compunha correspondia a 6% e em 2006 passou a representar 18% esse incremento ela está dizendo que isso poderia ser mais e aí como é que fica a competência do município nesse sistema federativo a verdadeira de Rio Claro o presidente da câmara é nossa partícipe do nosso do CEPAM ela nos consulta bastante é um prazer rever a câmara de Rio Claro que nos é muito querida e já respondendo e entendendo a sua preocupação vereadora é claro que é possível quer dizer esse percentual que o Atlas se referiu ele quer dizer o seguinte é a participação dos municípios na arrecadação geral do país está certo porque há transferências como sabe que são constitucionais então a União tem que repassar para os estados e municípios algumas das suas principais arrecadações a parte dessa arrecadação que é da União ela distribui que é a função distributiva que eu tenho certeza que o Acres já se referiu então o município aumentou a sua participação depois da Constituição de 88 como incrementar isso claro isso vai depender de uma nova conformação aí constitucional até de distribuição desses tributos arrecadados pela União porém o município teve um incremento sim na sua arrecadação própria porque alguns impostos que eram federais exclusivamente federais ou exclusivamente estaduais passaram a ser parcialmente no município quer ver Acres um exemplo por exemplo o imposto de transmissão de imóveis intervivos o ITBI chamado ITBI ele era totalmente estadual agora parte dele que é a transação intervivos quer dizer entre pessoas vivas não por herança nem doação por testamento essas coisas é tudo do estado mas se for intervivos por exemplo já é do município esse tipo a partir de 88 e depois por exemplo também o ITR que é um imposto federal que agora pleiteio seja até cobrado pelos municípios quer dizer pode haver até um incremento nessa questão uma vez que esse imposto pode e parece que o caminho está sendo discutir que o município cobre esse tipo de imposto que é territorial rural que é a mesma coisa do IPTU na realidade o que você está dizendo quer dizer há um pleito sobre a ideia do ITR porém hoje ele ainda é ele é federal e a rigor nós já estamos falando de recursos que parece que é o que interessa como que pode incrementar pode ir dessa parte constitucional e os próprios recursos locais também pode ser incrementado também podem sofrer incremento por exemplo com a cobrança do IPTU progressivo no tempo e aí eu aprendi acho que com o CEPAM a emenda constitucional 29 não é isso ela tem lá um artigo a emenda da saúde porém que traz lá um artigo que altera um dispositivo da constituição que admite cobrança de IPTU em razão de uso e localização do imóvel quer dizer entra no mérito do uso e da localização do imóvel o IPTU progressivo no tempo é um imposto sancionatório em razão da função social da propriedade também é um outro tipo de imposto tem uma característica um pouco extrafiscal porque o imposto pretende punir quem não faz então ele tem uma função meio de estimular ou desestimular determinado comportamento entendeu mas ele é um incremento na receita embora ele não tenha vamos dizer ele não seja feito para ser arrecadado porque ele é sanção o IPTU progressivo o de localização não ele pode ser usado dessa forma tá certo então há como incrementar na realidade muito acho que poucas pessoas sabem disso e conhecem que uma emenda que foi da saúde passa essa oportunidade passou essa oportunidade Mariana tem mais o pessoal não para de ligar tem agora capivari registro de uma insatisfação de um dado que eu constatei eu fiz um levantamento de que o PIB no final do ano passado foi algo em torno de 2 trilhões 817 bilhões e 900 milhões de reais esse total foi arrecadado em impostos e tributos quase um total de 1 trilhão de reais desse 1 trilhão de reais que foi arrecadado praticamente 70% desse valor foi arrecadado pela União pelo município falando agora em termos de 2009 a arrecadação de tributos no Brasil está em torno de 745 bilhões de reais e desse 745 bilhões 545 bilhões estão na mão da União foram arrecadados pela União 65 bilhões foram arrecadados pelo estado mais rico do Brasil que é São Paulo e o exemplo aqui na nossa cidade que está em torno de 8 milhões de reais em verba própria representa 0,0012 17% então o que fica existe uma descentralização como foi dito mas a descentralização foi mais uma atribui mais responsabilidades ao poder municipal que tem que suprir a necessidade dos municípios dos munícipes quase todas e houve um aumento de atribuição mas não houve um aumento correspondente desse repasse de recursos necessários para poder dar uma qualidade de vida melhor para a população então era só esse registro aí esses dados de impostos eu tirei do impostômetro e pela dificuldade de se poder arranjar esses dados com maior clareza com maior facilidade em outros locais eu passo a palavra tá certo Bom Mariana no fundo você veja que há um clamor para uma discussão mais ampla de uma reforma de tributos ou seja de uma reforma tributária claro parece que está em discussão né é tem discussão né não vamos ver já sabemos que é um projeto uma promessa antiga né da reforma tributária para rever todo esse desenho né porque como você sabe Acras toda a parte tributária todo o aspecto tributário e todo o setor ele é regulado por norma constitucional o nosso direito tributário é todo regrado pela constituição então qualquer modificação nesse desenho né requer emenda constitucional então vamos dizer é um processo mais longo né um processo e é tão importante que justamente está todo ele na constituição tá certo então para mudar é lógico vai requerer uma discussão ampla né sobre isso e no fundo esse curso a primeira aula entrevista com a doutora Mariana já estamos colocando esse tema na pauta não tem dúvida precisa de muita discussão sim é porque eu sei que os alunos com certeza os que estão assistindo são pessoas muito experientes já também nós não estamos falando com neófitos né já percebi que pelas perguntas e o nível de questionamento e observação não estamos falando com principiantes estamos falando com pessoas que parece conhecem bastante a administração então aqui nós temos que nos aprimorar senão nós vamos ter que assistir a aula daqui a pouco para isso vou ouvir mais intervenções tem Barretos também que quer fazer uma pergunta da doutora Mariana vamos lá boa tarde doutora Mariana boa tarde aqui na nossa região surgiu um questionamento de que algumas normas da Secretaria do Tesouro Nacional não são aceitas ou não estão sendo aceitas pelo Tribunal de Contas do Estado porque confrontam com a lei 4.320 a gente queria saber se a senhora tem alguma informação para esclarecer a gente sobre isso algum questionamento sobre isso faça a palavra você tem alguma notícia disso na realidade o que ele parece dizendo que são portarias da Secretaria do Tesouro Nacional na realidade a União regulando por meio de suas portarias uma matéria que é diante legal a gente tem algumas regras barretos que vamos dizer até comentei aqui outro dia com o Aquilas a Secretaria do Tesouro Nacional por exemplo tem regras de cadastro de municípios sabe para poder fazer transferências voluntárias que são aquelas transferências financeiras através de convênios de termos de parceria acordos e tal a Secretaria do Tesouro Nacional tem um cadastro de municípios aptos a receber eventuais repasses financeiros voluntários então é uma regra que a União impôs ela própria agora é óbvio isso não é matéria da lei 4.320 nenhuma lei é uma regra tá aí a autonomia o exemplo da autonomia do ente federado a União criou um cadastro então só pode receber repasse financeiro voluntário município pertencente inscrito nesse cadastro que obviamente tem regras então ela criou um regramento para ela para a administração da União agora se há uma vamos dizer normas da Secretaria que eu sinceramente Barretos desconheço especificamente mas que tange a lei nacional obviamente não dá para aceitar porque ela é nacional é uma lei federal de âmbito nacional Mariana não seria o caso de pensar se o que levantou Barretos os recursos talvez que o tribunal esteja comentando se refere aos recursos do tesouro estadual que aí é seu papel sobretudo pode ser agora os recursos compreendem sobretudo as transferências voluntárias da União a rigor são portarias reguladas pela União não é isso? exatamente pode ser que seja uma regra um requisito um critério de repasse de recursos voluntários do Estado do Estado ou da própria União aqui os outros tem que se meter tá certo? mas na realidade daqui a pouco até nós vamos ouvir a palavra do Tribunal de Contas do Estado aqui conosco mas antes disso há mais perguntas para você vamos ouvir Franca Boa tarde Acra Boa tarde doutora Mariana meu município é patrocínio paulista gostaria de saber uma pergunta sobre se existe algum estudo sobre a desvinculação das receitas de transferência obrigatória da aplicação da área de educação e saúde e por outro lado eu gostaria de contestar o meu município se salvo engano é o maior ou quinto do Estado ele tem 611 quilômetros quadrados ele é aproximadamente em torno de umas 800 propriedades rural com relação ao ITR na transferência que a União está repassando isso para os municípios tributar é o fato que não acontece no momento e passo a palavra quando você direcionou essa pergunta na realidade ficamos aqui dividindo Mariana no fundo o que ele quis dizer se algum tipo de estudo que está pensando modificar a Constituição porque ele fala em desvinculação das aplicações dos recursos na área de educação antes de mais nada já queria até me meter nisso mas você é nosso convidado antes que eu fale sobretudo a importância da vinculação à educação mas ele está falando de alguma coisa que deveria e parece desvincular a Constituição para desvincular esse recurso na Constituição o que precisaria? na emenda na emenda constitucional porque a vinculação é constitucional a vinculação é constitucional portanto até onde nós sabemos não há sequer um estudo um projeto que busque a desvinculação da Constituição na Constituição se depender de emenda sim aí poderia ser desvinculado e aí uma pergunta que eu acho que é importante que acrescenta a sua ou está ligada mas o município por meio da sua lei orgânica também estipulou um patamar de aplicação mínima que pode ser até maior que pode ser maior não é isso? que é a própria emenda constitucional do que exige a Constituição há municípios a gente tem visto em geral aumenta um pouquinho essa participação viu? essa vinculação de receita entendendo que no caso está aí a autonomia do município mais uma vez ele próprio decide ser maior entendeu? como é o caso por exemplo das passagens gratuitas a idosos nenhum município eu não vi nenhum ainda que adotasse 60 anos como a idade mínima adota sempre menos ou melhor 65 que é da Constituição há sempre 60 anos ou seja beneficia mais entendeu? então daí para você ver como o município tem autonomia e decide de acordo com a sua com a sua realidade está certo? então no caso das vinculações pode até estipular mais vinculação do que a própria Constituição existe mas enfim o que ficou claro é que há que ter uma emenda constitucional e não há no momento é como para a saúde enfim para a saúde bom vamos agora para a nossa última intervenção do pessoal de DRS de Arassatuba boa tarde Áquila na realidade eu queria falar justamente sobre as interrupções da sua aula eu te pedi desculpa por estar fazendo essa mas eu queria aproveitar para fazer um apelo aos demais colos que é exemplo dos últimos quatro participantes por favor usem este espaço para fazer perguntas curtas e referente ao tema de preferência porque nós queremos produtividade conteúdo obrigado obrigado pela sua observação importante e na realidade acho que o recado foi bem dado a partir de todas as interações que teremos aqui sobretudo depois dessa nossa discussão essa entrevista com a professora que eu chamo de professora advogada Mariana Sepan vamos tentar no processo de interação realmente falar mais alto próximo do microfone a fim de garantir aquilo que vocês estão interessados a maior produtividade eu queria despedir aqui e dizer Mariana tchau é um momento obrigado obrigado a vocês também pela audiência e desculpa nós queremos ficar bastante com vocês é por isso que a gente vai enrolando um pouquinho e subindo até mais o tempo do que devia mas muito obrigada pela audiência de vocês bem obrigado Mariana e vamos agora ouvir a palavra daquele que buscou que esse curso se realizasse e se objetivasse vamos ouvir a palavra do Tribunal de Contas do Estado o Estado está fazendo 85 anos mas na verdade foi nos últimos 20 anos que a instituição Tribunal de Contas se firmou no Brasil graças a definição que lhe foi dada pela Constituição a Constituição estabeleceu o Tribunal de Contas como principais organismos de fiscalização da administração pública e o fez a meu ver de uma maneira muito sábia o que o fez vinculado ao poder legislativo que é o poder que emana diretamente da vontade popular com isto classificando diretamente com a necessidade de fiscalização do povo com relação aos seus governantes esta simbiose esta harmonia do poder técnico da função técnica do que do mal da função política das casas legislativas sai a meu ver um modelo ideal de fiscalização das contas públicas e para essa finalidade a Constituição definiu muito bem quais são as competências dos Tribunais de Contas e quais são as competências políticas do poder legislativo e ao definir competências de contas deu a essas competências um paráquio definitivo mas decisões dos Tribunais de Contas não podem ser alteradas nem pelo poder legislativo nem pelo poder judicial isto cria uma segurança muito grande no processo de fiscalização com isso quis a Constituição definir claramente o que é uma função técnica da função política senhores sabem em matéria de contas de prefeitos contas anuais dos prefeitos eu tive nome de contas apenas opina examina tecnicamente o produto da gestão anual e oferece uma opinião ao poder legislativo à Câmara Municipal e à Câmara com seu poder político representando a comunidade que vai dizer não que aquele parecer esteja correto ou incorreto porque não é o papel da Câmara mas vai dizer se diante daquele parecer as contas merecem ser aprovadas ou rejeitadas por isso porque não é incomum o Tribunal de Contas apontar desvios às vezes até graves em contas mas a Câmara Municipal reformar este entendimento e decidir por dois terços dos vereadores aquelas contas que aquele prefeito apesar daqueles desacertos envolvios fez uma gestão satisfatória para a sua comunidade e assim definitivamente julga as contas do prefeito eu acho isso harmônico a Constituição tratou essa matéria a nível muito bem mas aquelas competências do Tribunal de Contas em gastos públicos gastos isolados estas são definitivas são matéria de parecer são matéria de julgamento definitivo e as consequências são gravíssimas por isso todo cuidado é pouco todo o interesse que tenha o gestor público em acertar é saudável o Tribunal de Contas ensina mas o Tribunal de Contas está vigilante acompanha todo e qualquer ato de gasto público de todos os municípios Veja comentando sobre contas sobre gastos públicos sabemos que tudo isso a partir também da fala do próprio Tribunal de Contas no meio do seu presidente só é possível com esse poder que foi acrescido pelo município do seu poder de arrecadação portanto está na hora de discutirmos um pouco agora de forma mais aprofundada o volume de arrecadação do município e sobretudo suas receitas municipais o município consegue dinheiro da população por meio de taxas e impostos há o IPTU o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e o Imposto Retido na Fonte sobre o Salário dos Funcionários as taxas aparecem quando pessoas ou empresas querem determinados serviços da Prefeitura o município também cobra multas juros e tarifas públicas como água e esgoto a pavimentação dessa rua vai beneficiar os moradores da região por isso quando estiver pronta eles vão pagar a contribuição de melhoria e com isso acaba nossa lista de pontos de arrecadação no próprio município mas calma tem mais tem dinheiro também da União e dos Estados o primeiro tipo de repasse são as transferências constitucionais faça chuva ou faça sol o dinheiro cai no município do Estado a mais importante é a cota parte do ICMS o Estado arrecada o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e 25% do total são devolvidos aos municípios na forma de cotas partes a principal transferência constitucional da União é a cota parte do FPM isto é a União arrecada imposto de renda e IPI 23,5% desses dois impostos juntos vão para os municípios sob o nome de cota parte do fundo de participação dos municípios existem as transferências automáticas como dinheiro enviado para a saúde educação e assistência social e as compensações financeiras pela exploração dos recursos naturais do município por exemplo os Estados e União podem também fazer transferências voluntárias mas só para fins bem específicos e isso não é automático tem que ser negociado em resumo o município tem seus recursos próprios recebe as transferências constitucionais dos Estados e da União as transferências automáticas e as transferências voluntárias os convênios Outra fonte de recursos são financiamentos e empréstimos em instituições financeiras fundações e empresas que sejam parceiras em projetos determinados o município pode ainda conseguir doações de empresas privadas Veja que esse VT explicou de forma ainda que sintética mas bem concisa não só para os contadores que temos certeza que isso tudo é de conhecimento dos senhores mas principalmente aos gestores aliás lembra desde o início da nossa aula nós estamos trabalhando com a ideia da integração portanto esse conhecimento tem que ser de todos vale dizer as fontes de recursos municipais bem foi comentado de forma inclusive muito rápida mas nós vamos ter uma oportunidade para discutir isso de forma aprofundada até porque quando falamos em planejamento das políticas públicas nos referimos aos recursos sem isso é impossível pensar na execução das políticas públicas lembrando ainda que os recursos são escassos não brotam não caem na árvore nós temos que trabalhar com o orçamento do município e as suas fontes reconhecê-las entendê-las é um papel de todos nós trabalhando no setor da administração no setor das finanças na área da saúde na área da educação enfim o linguajar tem que ser comum para isso a gente pensou mais uma atividade de aquecimento que eu vou comentar com vocês vamos então a nossa segunda atividade vamos à obra vamos lá enfim tenho aqui comigo as instruções para a segunda atividade essa com certeza os contadores poderão dar mostrar o seu grande conhecimento sobre os recursos municipais mas de nada adiantará porque esses recursos se não aplicados naquilo que foi planejado e aí os gestores que vem participando desse processo podem inclusive dar a sua força de trabalho o seu conhecimento o que eu estou falando é de trabalharmos integrados bem vamos reconhecer essas fontes eu estou aqui em mãos com a instrução da segunda atividade o docente doutor vem aí com vocês para que a gente possa trabalhar em grupos o objetivo está bem claro nessa folha que vocês devem ter recebido primeiro nós vamos discutir um problema cujas soluções estão na boa utilização de diferentes formas de recurso eu já posso adiantar que o problema aqui eu não sei se é um problema ou se é uma solução na realidade na folha diz o município ele está construindo um projeto seria uma unidade médico-odontológica itinerante mas para isso não dá para executá-lo sem recursos e portanto vocês vão em conjunto pensar em soluções automáticas ou não automáticas como garantir recursos para a execução desse projeto a partir disso nós nessa folha de instrução que vocês tem aí demos alguma discussão de casos eu diria assim inclusive de sugestões sobre forma de aumentar ou mesmo trabalhar com novos recursos disponíveis no município enfim precisamos usar aqui todo o nosso esforço e a nossa responsabilidade e a nossa integração veja que vocês até a atividade a folha está até grande mas eu posso sintetizar para vocês de uma certa forma o que foi passado foram quatro maneiras de se pensar o aumento dos recursos ou talvez a melhor utilização dos recursos para fazer jus a esta unidade médico-odontológica itinerante o primeiro caso está se referindo a possibilidade de aumento de SS enfim é uma discussão tem condições de aumentar aumentar o imposto significa aumentar a arrecadação está aí uma discussão que você deve fazer o segundo caso diz respeito inclusive ele está grande e foi até extraído de um artigo do José Roberto Afonso como eu comentei já tributarista onde ressalta a importância que tem sido aos municípios do PIMAT o Programa de Modernização Administrativa Tributária Bem esse PIMAT já está em funcionamento em vários municípios trabalhando a ideia de melhoria da administração orçamentária financeira e tributária portanto aqui dá alguns exemplos esse seria o segundo caso o terceiro caso diz respeito a uma reflexão sobre a melhoria de cadastro dos estabelecimentos comerciais portanto eu diria como os nossos amigos do CEPAM a possibilidade de rever o cadastro técnico municipal importante é discutir essas formas e eu tenho aqui uma última que já está tratando especificamente a possibilidade o que foi até comentado no vídeo no VT de uma criação de taxa municipal ou seja um tributo que diz respeito a prestação de um serviço enfim o que nós apresentamos aqui para essa atividade é que agora vocês não precisam estar escrevendo colocando para que a gente veja daqui mas sim que promova essa discussão como é que vocês vão fazer jus a implantação dessa unidade odontológica itinerante quais os quatro casos podem ser trabalhados ou um deles ou um nenhum enfim até uma ideia de vocês para isso nós vamos aqui reunir em grupo e inclusive promover essa discussão porque atenção a nossa aula caminha numa discussão da responsabilidade dos recursos e como eu disse no início trabalharemos com melhor aplicação desses recursos vamos então a essa atividade eu daqui falo de novo mãos à obra e parece que agora nós vamos ter 30 minutos é isso? 40 minutos acho que eu é suficiente para essa discussão e vocês apresentarem aqui para mim vou trabalhar com a ideia de escolher algumas localidades de forma até pensar três intervenções para eu poder aproveitar o máximo possível o que queremos saber é o que vocês discutiram e como estão vendo a execução desse projeto bom trabalho bem pessoal vamos retomar então o que vocês discutiram essa atividade como vocês viram ela tratava de um novo de um novo projeto portanto a implantação do consultório odontológico itinerante nós aí oferecemos a vocês quatro possibilidades de aumento de recursos primeiro era o aumento do ISS o segundo era trabalhar com o PIMAT o terceiro era discutir a reformulação do cadastro técnico municipal e o quarto a criação de novas taxas bem eu já sei que tem muita contribuição vamos ouvir aí o que vocês discutiram começando pela DRS de Assis boa tarde Acres eu sou Júnior de Assis e a proposta nossa para viabilizar esse projeto seria a criação de uma taxa em cima de todas as licitações do município na casa de 1% então a empresa que ganhasse essa licitação fazia o recolhimento de 1% poderia ser numa conta específica do projeto ou através de uma receita extra-orçamentária para não atrapalhar o orçamento e assim nós íamos poder fomentar esse projeto tão importante que eu acredito que nenhum empresário que está lá prestando serviço para o município também estaria fazendo essa contribuição social com essa taxa de 1% no valor total da obra ou desse serviço eu passo a palavra Vamos aproveitar e passar já para a DRS Campinas por favor DRS Campinas A DRS Campinas meu nome é Washington estou representando o grupo Nova Era não há necessidade de apresentar a sala porque tem alguns municípios eu não conheço todos mas em síntese vamos falar Paulinha Campinas Santo Antônio de Posse Jaguaruna Colambra Bom o grupo estudou e analisou o caso ele teve três sugestões primeira recadastramento imobiliário na verdade recadastramento imobiliário retributos próprios e o que acontece é que com o crescimento vertiginoso da região da República Coletona existe muitos imóveis que não foram cadastrados eles poderiam gerar BTU dentre outros taxas serviços o segundo foi a implantação da nota fiscal eletrônica que faria com que o ISS e o ISS QN possesse um aumento recadatório prontamente tendo a ser vista que deixaria de depender do poder fiscalizatório dos fiscais pessoas físicas e passaria declaração tributária diretamente da própria empresa e o terceiro que foi uma saída inteligente seria buscar patrocínio junto a iniciativa privada com aquelas empresas que tem necessidade de certificações como a AA 1000 e a FA 8000 que são certificações sociais as quais as empresas tem que pagar patrocinar os programas sociais adquiridos de apresentações de projetos não só públicos como privados também então foram essas três que nos traíam aí a arrecadação suficiente para patrocinar o programa do Quasmo que estão obrigado passo a palavra em seguida passo a palavra a BRF Bauru aqui eu sou João Carlos Tassi de Bauru estou representando três principais municípios aqui da região Bauru Lençóis e Borivi e as empresas públicas autarquias câmaras municipais e presidência municipal com relação a a questão é os grupos por bem produtivos que nós alencamos alguns pontos importantes né a implantação da nota fiscal eletrônica com o objetivo da diminuição da sonegação do ISSQM a revisão sistemática da planta genérica para melhorar a arrecadação do IPTU a doação de terrenos para indústrias com o objetivo de aumento da arrecadação do ICMS e IPI e a melhoria de cadastro imobiliário e imobiliário entre outras informações aí passo a palavra bem pessoal impressionante que as três localidades enfim a discussão foi bastante rica já deu para perceber na realidade eu queria dizer em primeiro lugar que vocês usaram da criatividade aquilo que os municípios sobretudo com a responsabilidade de executar as políticas públicas deve pensar refletir em diferentes formas seja de criação de novos tributos mas também do aprimoramento daqueles já existentes especificamente o Júnior da DRS de Assis comentou a ideia da criação de uma taxa para licitações eu só queria lembrar é importante reconhecer que a taxa como vocês viram já retomaram ela diz respeito ao tributo referente a prestação de serviços portanto ela também entra aí com o caráter da universalidade desta taxa frente aos munícipes poder de arrecadação é uma discussão a fazer essa discussão que vocês levantaram sobre a questão da licitação enfim precisaríamos ter mais tempo para aprofundar o pessoal da DRS de Campinas bom ali parece que o negócio está animado muitas palmas eu percebi que inclusive eles trouxeram três formas de pensar a implantação dessa unidade primeiro a ideia de trabalhar a receita melhorar a receita imobiliária eu já aqui na hora já notava enquanto você falava a ideia da modificação da reformulação da planta genérica de valores é importante sim comentar que vários municípios deixam isso de lado sabemos que é um atributo e faz parte inclusive da reclassificação dos imóveis vocês comentaram muito importante por aí pode vir novos recursos com certeza virá a segunda comentada por vocês e também pelo outro grupo a ideia da nota fiscal eletrônica parece que o governo do estado já fez escola importante porque a nota fiscal eletrônica o estado sobretudo está referindo aquele tributo que é ele de arrecadação ICMS ou seja aquele imposto no caso do município vocês mencionaram o ISS esse sim é o imposto municipal e portanto qualquer tentativa de melhoria na forma de arrecadação de forma eletrônica é muito bem vindo e isso não se faz vamos lembrar a palavra-chave da nossa aula de hoje é a integração a integração porque não é só a Secretaria da Fazenda isso vai precisar de um esforço conjunto é importante mencionar isso de toda a administração e dos munícipes lembra o centro a população há também uma ideia importante já levada pelo nível do governo federal e do nível estadual que vocês trouxeram o município uma discussão um pouco mais local a ideia das parcerias público-privado para a execução de projetos sociais então o que eu senti que Campinas trouxe realmente é reforçando a criatividade a ideia da parceria público-privada e portanto um diálogo muito claro e permanente com o setor privado no município para a execução daquilo que é possível daquilo que é efetivamente de responsabilidade que pode entrar a participação do poder privado com o controle dos recursos do estado estado entendido município por último eu queria comentar o João Carlos de Bauru e parece que ele tocou em um grupo a classe em si discutiu praticamente os mesmos termos que da outra da outra turma do pessoal da DRS de Campinas e até se fez menção a ideia de doação de terreno enfim eu quero dizer a vocês que a criatividade foi colocada essa é a ideia da criatividade pensar como resolver a situação de serviços que dizem respeito a necessidade da população para isso eu preciso de recursos lembre a lei de responsabilidade fiscal ela diz não se pode executar um gasto sem prévio comprometimento da receita e vocês estão pensando eu acho que esse é um esforço conjunto como dar mais chance a ouvir três outras localidades eu tenho aqui a DRS de Araçatuba de Botuporanga de Tupã então nesta ordem vamos ouvir primeiro a DRS Araçatuba vocês com a palavra com mais ideia com mais ideia boa tarde Áquila dessa vez somos mais amigáveis com relação as ideias apresentadas por Campinas a gente até fez questão de anotar Campinas e o outro polo da nota fiscal eletrônica e das TPPs a gente também colocou aqui a atualização do cadastro de imóveis sistemática e com relação às outras coisas que a gente discutiu que fizemos inclusive um círculo de debates geral aqui na sala parcelamento de débitos muitos municípios tem a dívida ativa enorme no caso do meu que é Cacu o prefeito é meu de agora nós colocamos a tentativa de parcelar esses débitos de uma primeira de maneira amigável sem anistia de multa e juros para não ter prejuízo de quem paga os seus tributos em dia se não conseguir pela via amigável pela ação por via judicial uma outra frente por um lado e atrás de quem está devendo e por outro incentivar o pagamento adimplente seria incentivos como surgiu ideias aqui de o que já é praticado em outros municípios tem município que premia os contribuintes que estão adimplentes no final do ano distribuindo prêmios isso inclui inclusive os contribuintes que fizerem esse parcelamento amigável estiverem pagando seu parcelamento e também uma pré-condição além da adimplência seria o veículo de quem esse é o titular está emplacado no município porque também aumenta a participação do município no IPVA a via do financiamento não foi descartada compras por pregão eletrônico no item 2 mencionou a redução do custo essa seria uma via também o aumento da fiscalização sobretudo nos ambulantes do município e dos que vêm para o município conscientização da população e dos próprios estabelecimentos que estão informados das vantagens que eles teriam entrando na formalidade lógico tem o pagamento de tributos para o município mas eles podem ganhar também no lado dos fornecedores porque tem fornecedores que só fazem vendas para quem é formal e geralmente esses fornecedores têm um preço interessante atualização cadastral de imóveis a gente falou e ficou mais ou menos nisso a nossa discussão agradeço a participação obrigado uma forma bem sucinta o pessoal do meu grupo de ação no caso quatro municípios com particularidades semelhantes Álvares Florencio Cardoso Gastão Vidigal e Magno as grandes prestadoras de serviço dos nossos municípios elas não pagam pelo uso e ocupação do solo então seria uma reforma no código tributário municipal onde as empresas que prestam serviço de energia elétrica água e esgoto distribuição de petróleo telefonia fixa e celular começassem a pagar taxas de uso e ocupação do solo para que a gente pudesse alocar recursos para manter essa unidade de uso passo a palavra muito obrigado e vamos ouvir a nossa última intervenção do pessoal da localidade de Tupã boa tarde a todos gostaria de deixar bem esclarecido que a nossa região é um dos municípios bem menores do que a gente tem visto aí portanto eu acho que a principal situação nossa hoje era rever todas as despesas que tem nas prefeituras nas secretarias certo porque de repente está se gastando mal e gastando mal então você não consegue fazer mais nada a não ser deixar de fazer o que tem que ser feito entanto os municípios tem que constantemente inclusive procurar sempre as receitas estudos através de jurídica etc etc para tentar sempre manter uma receita adequada para qualquer outra eventualidade de algum projeto mas em situações de seria principalmente era rever essa situação do gasto no município inclusive nós destacamos aqui alguns fatores importantes que é que é os cortes de cargo de comissão que existe muito nas prefeituras hoje e por fim também se não tiver outra alternativa é buscar alguns convênios no estado o estado hoje está favorecendo muito para um atendimento odontológico do qual a gente está se vendo isso aqui e sem contar realmente verificar se as despesas de secretarias estão corretamente sendo feitas muito obrigado bem pessoal tivemos várias sugestões várias ideias com certeza eu não vou ter condições de comentar todas mas enfim algumas eu gostaria de reiterar ou pelo menos ressaltá-las veja quando se foi mencionada a ideia de parcelamento de débito dentro do nosso espírito de criatividade eu acho que é importante sim pensar novas formas de melhorar a arrecadação da dívida ativa dívida ativa por exemplo nesse sentido e vocês tiveram uma preocupação importante sem anistiar as multas juros só queria fazer uma menção vamos ver isso mais para frente mas a rigor qualquer anistia isso significa sobretudo abrimos mão de receita e aí nós temos que ver como é que funciona isso dentro do espírito da lei de responsabilidade fiscal dado que qualquer execução de uma política pública nós não podemos abrir mão do pouco recurso que temos vamos falar melhor isso nas aulas sobretudo as próximas aulas mas lembrando que toda a discussão sobre novas formas de tributação devem passar pela área do jurídico pelo crivo do setor jurídico e essa discussão é muito importante não só com o setor jurídico eu diria até mais é importante essa discussão ser mantida de forma sistemática com a Câmara Municipal com os vereadores porque a rigor tudo isso vai incidir sobre a capacidade de arrecadação das prefeituras mas sobretudo a capacidade de contribuição do munícipe então é importante que a gente promova essas reflexões junto com a Câmara também mas enfim acho que foram várias ideias por exemplo aqui se comentou a ideia de melhoria do cadastro técnico municipal criando taxas de uso e ocupação de solo muito importante rever todo esse processo é claro como disse um município de Tupã diz que os municípios todos reunidos lá em Tupã a maior parte é constituída de pequenos municípios eu quero até deixar claro talvez o pequeno município pensar taxas de ocupação e de solo já é uma discussão mais complexa porém isso não impede também que ele assim impede e quero também lembrar toda essa nossa discussão ela é importante para refletir que mesmo o município pequeno que aliás os 645 municípios em São Paulo 80% tem menos que 20 mil habitantes mas há muito por se fazer como disse Tupã mais rápido pensamos em cortar gastos é uma saída porém a nossa reflexão era como melhorar a capacidade de arrecadação de tributação talvez corte de um gasto pode significar a diminuição da prestação de serviço de um ou de mais serviços nos municípios lembre que a população é o nosso foco mãos à obra vamos lá a primeira atividade bem a ideia aqui é propiciar o encontro de vocês eu tenho nas minhas mãos a folha de instrução dessa atividade que possivelmente vocês estão recebendo ou receberão pelo docente doutor de tal forma que a gente já comece aquecendo a tarde de hoje como vimos há muito conteúdo vou ler rapidamente somente os objetivos vocês vão ver que é uma atividade simples mas que já vai criar um calor e um aquecimento para os gestores e contadores aí em cada ponto a ideia é refletir sobre as relações entre a prefeitura e outros órgãos indicando o seu próprio lugar de atuação a sequência para que isso teria uma dinâmica serão apresentados pelo docente doutor claro que ele irá dividi-los em grupos e aí a forma de organização fica a cargo de cada local vocês então irão trabalhar com o fluxograma identificando as diversas áreas da prefeitura que estão relacionadas aqui na sua folha de instrução a partir dessa discussão irão trabalhando com a sua localização com setas com figuras de tal forma que a gente possa entender e discutir entre nós qual é a relação entre os setores e como você se vê nesse espaço bem eu vou deixar agora realmente para vocês se movimentarem e eu agora fico aqui aguardando nós teremos para essa atividade de aquecimento para darmos início ao nosso grande conteúdo cerca de 60 minutos e aí eu volto comento algumas localidades claro não vai dar para eu comentar de todas tendo em vista que estamos falando de 81 pontos mas fique tranquilo que daqui até o final do curso nós iremos sempre chamar localidades distintas de tal forma que formemos esse exército com transformação nesse curso de capacitação até rimou bom mãos à obra e eu volto entre mais ou menos 60 minutos bom trabalho e aí pessoal já deu para aquecer realmente espero que esse exercício não só pelo objetivo que ele tinha e o tem mas permitiu que vocês aquecessem eu aqui do meu lado também e uma um tempinho confesso a vocês que estava até nervoso nessa abertura deste curso mas já estamos sentindo as energias e já temos aí algumas localidades que nos chamaram para apresentar eu vou pedir que a apresentação seja efetuada por meio de uma pessoa porque o documento que temos na Câmara Técnica eu daqui não consigo ver exatamente então é importante que você apresente e a gente possa comentar a nossa primeira intervenção um grupo específico é o pessoal de São Roque e aí fomos informados que está no grupo de São Roque pelo menos hoje o coordenador do Tribunal de Contas Maurício de Castro assim ele pode dar uma palavrinha e logo São Roque apresenta a sua discussão vamos lá Akila boa tarde na verdade gostaria de dar boa tarde a todos e parabenizar toda a equipe pelo empenho que tem se dedicado muito para construir essas aulas que vai dar um abraço especial no professor Polo que é o nosso conteudista de planejamento tive o privilégio de ver todo o trabalho que ele produziu em especial aqui estou vendo a primeira aula na verdade aqui é uma provocação o que eu vejo não é uma aula para você simplesmente ouvir um técnico que o técnico tem a dizer na verdade estou vendo que aqui vai provocar o pessoal a pensar sobre o que faz pensar como faz e pensar para o que faz isso é extremamente importante em termos de planejamento o que se objetiva na verdade é isso quer dizer a gente pensar o que nós devemos fazer observando aqui a nossa sala eu vi poderia dizer até uma baixa adesão na região inclusive não era nossa perspectiva inicial eu como coordenador vislumbrava que haveria uma guerra por essas vagas principalmente pelo objetivo do curso pela proposta do curso pela mudança futural que o tribunal de contas quer provocar nessa questão de planejamento e tivemos 2.300 inscritos com salas podendo absorver em torno de 3.600 inscritos então na verdade é que eu estou querendo fazer um chamado em relação aos colegas que estão presentes que avaliem qual que é a efetiva proposta do curso desse PGG e leve essa preocupação para as administrações principalmente porque essas administrações vão passar a ser cobradas sobre os resultados que elas estarão produzindo então é muito importante que elas saibam efetivamente dizer aonde elas querem chegar não para o tribunal de contas mas para a sua sociedade que efetivamente planeje estabeleça metas porque essas metas serão cobradas se não forem cumpridas terão que ser justificadas isso será dado uma ampla transparência a população tenho visto por exemplo na aula anterior algumas queixas de uns colegas contadores eu sou contador e sei muito bem o que ele estava se queixando na verdade assim o curso é voltado para o planejador da administração e os membros que compõem essa equipe técnica de planejamento e normalmente se coloca o contador como o ator principal do planejamento que na verdade ele não é na verdade ele é um coadjuvante do processo então esses colegas que fizeram a peixe eu gostaria que eles fizessem como o Juquinha Juquinha um abraço para você aí em Gaiatuba que não só reclamou por ter tido poucas vagas para a prefeitura dele mas na verdade ele voltou se eu não me engano hoje com aproximadamente 14, 16 alunos inscritos da administração e da prefeitura dele isso mostra que realmente há uma preocupação não só do Juquinha mas como da prefeitura que ouviu o técnico que observou essa necessidade do município melhor se estruturar melhor se planejar e cobrou da sua administração as equipes que realmente atuam nesse segmento nesse segmento do planejamento e trouxe os técnicos aqui então estamos assim num grande esforço no Tribunal de Contas para levar a capacitação para toda a administração especialmente eu Paulo Massaro que é outro coordenador que está em TAPEV nós estamos brigando por esse curso há cinco anos eu digo brigando no bom sentido de conquistar a capacitação para os servidores e aí é interessante que os servidores que agora estão presentes que leve essa preocupação e diga ao prefeito que a atuação do tribunal vai ser diferente a partir do Aldeia então não basta não basta simplesmente uma auditoria formal uma auditoria legalista então se busca uma auditoria de resultados efetivos para a administração isso terá um peso considerável nas nossas próximas avaliações e para avaliarmos precisamos dos trabalhos bem elaborados e só será bem elaborado se o técnico estiver capacitado um abraço a todos e sucesso pela sua empreitada passa a palavra Obrigado eu acho que as suas palavras foram chave sobretudo valorizando o objetivo do nosso curso eu falo nosso porque agora como se disse nós tivemos mais adesões e é importante que a gente faça eu espero viu Maurício que a gente faça a propaganda e que leve a importância da reflexão porque aliás uma coisa importante que se diga os gestores que estão participando do curso e os contadores nos parece que o conteúdo que será tratado não há uma novidade mas a novidade neste curso é sobretudo ter a oportunidade de discutir em grupo de refletirmos de voltar com os temas já debatidos no passado e que foram ganhando força eu acho que isso a gente faz por meio da integração mesmo e da oportunidade que um curso nos permite e essa oportunidade Maurício nos liga com as atividades essa primeira atividade que já desenvolvemos eu queria até ouvir a palavra do pessoal aí da sua localidade de São Roque a fim de que já pudesse nos transmitir o que eles refletiram uma vez que o exercício ou vale dizer o aquecimento inicial foi para gerar essa gestão por resultados não será possível alcançá-la sem o conjunto de todos aqueles que trabalham nas suas diversas partes do poder local vamos escutar então o pessoal de São Roque vamos lá pessoal boa tarde a todos nós aqui da região de São Roque primeiramente a gente trocou intercâmbio sobre conhecimentos que cada um possui começamos a conversar sobre a necessidade e a importância de estarmos aqui hoje para aprendermos e fazer intercâmbio sobre conhecimentos para a gente poder realmente dar percebimento aos nossos programas PPA, LDO ou seja tudo nesse sentido aqui deu para observar que temos vários elementos diferentes como temos contadores temos secretários de saúde temos pessoal ligado diretamente ao gabinete e eu como também técnico na área da engenharia civil e também estou dando apoio aqui com nossos conhecimentos eu acho que praticamente no início a gente debatiu para a gente se conhecer melhor e eu acho que é isso aí consegui resumir mais ou menos o que a gente estava falando eu passo a palavra a vocês então nós vamos passar a Taubaté por favor Taubaté apresente-se meu nome é Enio eu sou economista sou contador sou administrador público e estou aprendendo novamente tudo a respeito de planejamento depois que o Tribunal de Contas em ótima hora resolveu criar esse curso para nós todos queria deixar um abraço grande para o Maurício para o Paulo Massaro e na realidade esse curso não aconteceria se não fosse o empenho não só dos dois mas de todo o grupo que cuida de forma magnífica do projeto Aldesp meus parabéns a todos eles o nosso fluxo organograma é parte do princípio de planejamento nós estamos aqui para aprender planejar novamente tudo aquilo que durante tantos anos os governos deixaram de fazer e de cumprir claro que quando você vai fazer algum planejamento o ponto crucial é a população é o povo então nós todos vamos planejar para que? para dar uma melhor vida em comunidade para a nossa população claro então que em primeiro lugar está a população no nosso organograma nós resolvemos o seguinte Câmara e Prefeitura ambos planejando ambos discutindo PPA LTO e LOA alguém falou assim mas a Câmara não discute PPA LTO e LOA engano claro que nós todos planejamos todos nós de uma forma genérica temos que discutir tudo aquilo que é do interesse da população claro que o Poder Executivo elabora seus planos mas quem aprova esses planos é a Câmara Municipal quem vai nos dar suporte para podermos direcionar tudo aquilo para a população é a Câmara Municipal em seguida depois de planejado nós vamos ter a execução executamos então os nossos planos seja ele PPA LDO ou LOA principalmente a LOA em função que a LOA vai estabelecer a interligação entre população e o órgão executor o executivo qual a função do Tribunal de Contas o Tribunal de Contas tem aquela função específica de melhorar o planejamento de cada um dos órgãos que executam fiscalizar e tem fiscalizado de uma forma muito tênue e de uma forma mais de professores do que de fiscalizadores então abaixo se estão vendo que nós temos o TCE diretamente ligado a Câmara e a Prefeitura para que? para poder analisar aquilo que foi executado do planejamento realizado deixamos o Poder Judiciário mas um pouco mais abaixo porque o Poder Judiciário só o Poder Judiciário não entra no planejamento governamental ele apenas vai depois numa fase final julgar alguma irregularidade cometida por algum gestor então essa foi a nossa ideia faça a palavra Perfeito Enio que bom vocês se aproximaram do visor enfim deu para a gente perceber bem como é que vocês trabalharam na realidade o que eu queria era comentar um pouco a atividade de vocês e aí serve para as outras claro que não há uma resposta certa mas algumas ressalvas eu percebi que vale a pena comentar por exemplo eu acho que importantíssimo que vocês centraram a discussão em relação à população todo o poder institucional do município está voltado à população e para que isso funcione ou seja as necessidades da população atendidas os três poderes executivo que foi ali colocado por vocês a câmara poder legislativo e o poder judiciário na realidade não há aí uma hierarquia dois acima um abaixo enfim talvez não foi dessa forma que vocês queriam representar mas olhando daqui é claro à distância deu a impressão que o judiciário está numa linha separada inclusive hierarquicamente mas aqui vale a lembrança a rigor são os três poderes institucionais executivo legislativo e judiciário você comentou Enio que o judiciário não participa do planejamento entendi perfeitamente por outro lado talvez valha a pena a gente refletir que hoje estamos vivendo em várias questões e vocês sabem muito bem sobretudo na questão que eu agora tenho aqui a mente a questão da saúde onde o poder judiciário tem definido inclusive o cumprimento de liminares para compra de recursos e essa compra de recursos de medicamentos compra de recursos compra de medicamentos leva muitas vezes que aquilo que foi planejado fica desfigurado então veja a rigor o que eu queria chamar a atenção é que a luz da discussão do planejamento deve ser feita inclusive com a integração dos três poderes e portanto muitas vezes nós temos que sentar com o judiciário informando das leis e do processo de planejamento até da LRF que uma despesa inclusive que ele liberou deve ser pensada à luz do que foi planejado então aqui é uma ressalva viu Enio na realidade eu acho que vocês construíram de forma interessante e outra questão que eu queria comentar já sou motivado a comentar é a questão do Tribunal de Contas vocês colocaram como inclusive uma linha aí entre os dois poderes legislativo e executivo e o poder judiciário a rigor todos nós sabemos que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do poder legislativo no poder institucional no poder local municipal eu até quer dizer aqui a gente tem conosco aqui inclusive alguns assessores eu não chamaria os universitários viu Enio mas o pessoal que nos ajuda e efetivamente o Maurício poderia dizer a lei complementar 709 de 93 o artigo primeiro coloca bem o Tribunal de Contas o seu papel quem pode dizer melhor isso são as próprias pessoas do Tribunal mas aqui está no artigo primeiro a ideia é que o Tribunal é auxiliar do poder legislativo no controle externo então talvez o desenho a gente devesse talvez codificá-lo mas enfim acho que vocês colocaram o CERN no eixo central do município a sua atuação para a sociedade valeu vamos ouvir outra localidade e aqui pra nós acho que seria a nossa terceira e daremos sequência a nossa aula o pessoal da DRS de Franca vamos lá a palavra com vocês a nossa é uma grande satisfação estar falando aqui do estado de Franca onde nós temos onde nós temos representado aqui a cidade de Aramina que está espanhista Franca do Ará com a sua Orlândia e com suas câmaras respectiva e algumas autarquias da cidade de Franca o Sasson faculdade de Direito no Passé e o Sasson eu trabalho na área pública há 40 anos já estou mais com o laço de me aposentar mas vejo a grande mudança desse curso e antigamente nós tínhamos o CEPAM e hoje existe uma escassez enorme de busca de informações e isso vem num momento muito bom a gente paralisa o Tribunal ao Governador do Estado a um contato pela essa brilhante iniciativa o trabalho de planejamento tem sido voltado principalmente nos municípios de memórias voltado principalmente no centro de memórias que dá conta de tudo e nós vimos que é bem diferente nós temos que envolver a população envolver todas as secretarias para que tenha um orçamento participativo que nós não sabemos os contadores não sabem o que acontece na educação na saúde nos diversos departamentos então essa interligação é muito importante logicamente o setor financeiro centralizaria essa coleta de dados mas não seria o contador a peça principal isso foi bem visto mas que a secretaria de finanças é uma uma secretaria importante onde tem que haver essa interligação e a gente tem muita dificuldade na participação nos cursos nós temos aqui na nossa Franca somente um gestor que é o prefeito de Tiratuan e nós vemos que as câmaras os gestores não tem participado somente os técnicos que são os técnicos que enfrentam os grandes problemas como eu governar nessa área há 40 anos fez isso sobra só para os técnicos e os gestores não participam pouco as câmaras a gente vê que não sabem nem sequer fazer com a emenda uma peça de planejamento então a falta de informação é muito grande e o interesse foi muito bom nós vemos que a expectativa é muito grande isso vai fazer com que os professores se descobrem e apresente um trabalho melhor para nós estamos muito parentes de informações de intercâmbio então essa iniciativa foi muito grande o trabalho aqui de interligação entre os setores de todos participarem inclusive a população com as audiências públicas mas nós percebemos nas audiências públicas não aparecem vereadores não aparecem gestores raramente então isso fica a minha palavra da semana passada era nesse sentido de que nós chamemos os gestores chamemos as câmaras as câmaras municipais e não somente os técnicos os técnicos que fazem parte a parte importante sim mas nós precisamos desenvolver toda a comunidade toda a população os técnicos e as secretarias todas elas participarem desse planejamento então acho que é isso eu deixo o agradecimento mando um abraço para o pessoal de Tamara Sandra e a Roberta amigos nós trabalhamos juntos eu trabalho em várias prefeituras da região e cumprimento a todos e agradeço muito por estar participando e vamos esforçar para que cada dia seja melhor muito obrigado obrigado vocês da DRS de Franca na realidade vamos ficar com essa ideia cada dia melhor cada discussão melhor e tivemos mais uma apresentação da DRS eu queria só comentar na realidade eu entendi pelas suas palavras inclusive que a representação do seu fluxo drama organograma ela no fundo não corresponde diretamente aquilo que você demonstrou acho que você demonstrou muito bem não há uma hierarquia muito clara aí porque vocês colocaram o judiciário lá em cima população lá embaixo câmara TSE e as áreas do executivo enfim eu não deu para ver exatamente daqui se isso aí havia uma ideia de hierarquia como nós já dissemos o importante é reter essa essa imagem objetivo de um poder que é articulado de forma organizada com a parceria dos três poderes a responsabilidade executivo legislativo e judiciário a população que nucleia isso você comentou e outra questão e o papel do DCE como auxiliar que nós havíamos aqui já destacado do legislativo importantíssimo nessa forma do controle externo mas eu queria comentar duas coisinhas que você disse e é claro que hoje é só a nossa primeira aula então nós estamos dando início a esse aquecimento mas você deu referência à ideia de gestores que até na sala vocês têm um gestor e você se referiu a gestor como prefeito bom, nós vamos ver no curso que a rigor quando usamos a palavra gestor responsável por ações programas não se trata somente de falar do prefeito o gestor os gestores inclusive é o público-alvo são todas essas pessoas que contemplam o nosso público-alvo os diferentes representantes de secretarias eles são gestores são responsáveis pela aplicação do recurso respondem pela aplicação e por essa ação então nós vamos trabalhar isso melhor até na semana que vem mas enfim já queria deixar essa ideia você se referiu ao gestor municipal prefeito mas nós temos aí contadores área meio a área inclusive aqueles que trabalham com todo o instrumental do planejamento são gestores participam da ideia de gestão então é importante que essa essa ideia fique marcada desde hoje área meio e área fim aí nos parece que elas devem estar integradas entre pés que área meio já diz a própria palavra ela fornece os insumos para que área fim aconteça mas nós temos que entendê-la como uma ligação quer dizer essas setinhas todas aí ligadas e nós temos arameia nos três poderes enfim obrigado R.S. já me levou a comentar muito parece que temos uma última interação mesmo vamos agora ouvir o pessoal de São José dos Campos vamos lá pessoal eu sou a tutora de São José dos Campos a Margarete aqui saíram ótimos trabalhos está tudo ali mostra os trabalhos e ele vai comentar um pouquinho sobre o trabalho dele como é que a senhora não é? o Sandra vai comentar o trabalho do Poder Judiciário TCE olha lá os trabalhos é a última isso pode não vai ouvir? você pode ouvir um pouquinho Sandra? pode falar eu estou aguardando estava ótimo estava dando para ver agora que não vai dá para vocês aproximarem a câmera? o desenho eu peço isso o desenho está ótimo pode falar comigo à vontade boa tarde ótima boa tarde a todos que estão acompanhando percebi que esse trabalho já fez uma integração geral aqui no nosso grupo em São José dos Campos eu represento a cidade de Paraibuna tenho a participação junto conosco aqui de todos os órgãos da minha cidade fico muito feliz por isso estamos a Câmara Prefeitura o Instituto de Previdência e a Fundação Cultural eu sou diretor presidente da Fundação Cultural conto também com o meu companheiro aqui o diretor administrativo administrativo pois pretendemos buscar aqui conhecimentos para participar diretamente no desenvolvimento do PPA e planejar realmente o orçamento da Fundação Cultural junto com o município para os próximos anos aqui nós trabalhamos junto no nosso grupo até a orientadora nos pediu que colocasse um nome para o nosso grupo nós colocamos integração a integração de todos os órgãos públicos em função como disse o nosso professor Enio lá de Taubaté falando da população no centro da informação no centro do trabalho público e foi bem isso que representamos em nosso organograma colocamos aqui a população buscando o atendimento público em todos os setores e o executivo representado pela finanças recursos humanos e jurídico fornecendo todo o atendimento para a educação para a saúde a Fundação Cultural tendo uma interligação com a educação trocando informações trocando conhecimentos e ao mesmo tempo atendendo a população embaixo nós temos assistência social com a saúde e tem aquele atendimento a busca da população pelo serviço público e ao mesmo tempo o retorno e a troca entre eles buscando melhorar o atendimento dentro da saúde a Câmara atendendo todos os outros setores e tendo essa busca pela informação com a população e promovendo leis e fiscalização para a melhoria da população a Fundação Cultural puxando um pouco para a minha sardinha aqui eu coloco assim que a Fundação Cultural além dessa integração com a educação nós buscamos na população os conhecimentos culturais a sua realidade cultural e ao mesmo tempo atendemos a população para fornecer esse trabalho cultural e o Poder Judiciário e o TCE como orientadores de todo esse funcionamento público em função da população porque tudo isso para que nós possamos fazer um planejamento visando realmente a realidade da nossa população muito obrigado Ok, São José dos Campos obrigado gostei inclusive dos vários desenhos quando foram mostrados e o bacana é o nome que vocês escolheram para o grupo eu acho que transmite a ideia o sentido mais amplo deste exercício a ideia da integração integração gestores contadores todos na prefeitura bem, mas no tocante ao desenho ao fluxo apresentado também alguns comentários valem para vocês aqueles comentários que eu me referi que não há uma uma hierarquia e parece aí no seu desenho você disse o Poder Judiciário e o Tribunal de Contas orientando eu até anotei até a palavra enfim estamos aqui discutindo é bom lembrar que o artigo segundo da Constituição trata especificamente que os poderes executivo legislativo e judiciário são harmônicos entre si portanto independentes também interdependentes essa palavra então a rigor ficou um pouco o Judiciário e o no teu desenho o Judiciário e o TCE com uma coisa acima mas enfim eu acho que o espírito da integração começou pelo nome do grupo vamos refletir bem nessa palavra integração aliás eu pediria a todos que essa palavra fosse praticamente a nossa palavra a nossa imagem objetivo desse curso porque é isso que precisamos eu já disse que o conteúdo muitos de vocês do curso já passaram porém essa reflexão sobre integração somos gestores somos responsáveis por áreas para fazer jus a toda política pública com resultados essa harmonia essa integração é o mais difícil pessoal a gente sabe disso mas nós temos muito pouco tempo para refletir para inclusive buscar o outro conhecer essa eu diria que seria a palavra pelo menos síntese da nossa caminhada teremos muito muitas outras palavras mas eu gostaria de quase colocar naquele sabe dicas então a dica 1 é isso integração bem vindos ao programa de gestão governamental depois da nossa sessão de abertura passamos aí uma semaninha todos apreensivos para que tivéssemos todos esses quase 3 mil pontos com mais técnicos mais gestores mais contadores e parece que deu resultado o esforço de todos vocês bem como estamos na nossa primeira aula é importante já que temos novos gestores e contadores participando desses quase 3 mil pontos vamos lembrar o objetivo geral desse nosso curso de planejamento e orçamento no município lembrando a todos que o objetivo aqui central é discutir a realização das políticas públicas por meio dos recursos e para tanto o planejamento é a questão chave bem para isso teremos 11 aulas lembrando a vocês que hoje é a primeira percorreremos desde a discussão do município na federação no estado brasileiro passando pela importância da execução das políticas públicas destacando o planejamento um bom planejamento será possível gastar melhor o recurso público e aí para isso vamos focar nos três instrumentos do processo orçamentário melhor dizendo do planejamento orçamentário discutiremos o PPA a LDO a LOA enfim esses três instrumentos todos eles reconhecidos e apoiados com base na nossa legislação na constituição na lei de responsabilidade fiscal enfim tudo isso também será discutido à luz do sistema de controle interno e externo é bastante coisa mas aqui para todos vocês que estão agora juntos aqui nesse momento inicial temos que reconhecer que esse objetivo bem amplo foi trabalhado a partir das perspectivas e das prioridades identificadas nos municípios nas prefeituras na semana passada mostramos um VT de alguns prefeitos gestores contadores identificando essas prioridades portanto vamos passar de novo para lembrar a todos o que estes gestores contadores estão nos dizendo vamos ver esse VT A administração pública hoje passa por grandes transformações e a gestão do conhecimento talvez seja um dos pilares dessas transformações que vêm ocorrendo e quanto mais iniciativas tiverem nesse sentido de colocar à disposição dos gestores municipais dos gestores dos entes públicos o conhecimento e o conhecimento a partir de bases conceituais bem equilibradas eu acho que quem ganha com isso é a população porque os recursos vão realmente ser administrados de maneira mais equilibrada de maneira realmente a se procurar os objetivos principais que a administração pública tem uma das grandes dificuldades encontradas é a compatibilização entre as peças de planejamento e peças contábeis com as determinações fixadas pelo Tribunal de Contas através do sistema ODEF acredito que com este curso poderemos estar compreendendo melhor as necessidades do Tribunal de Contas bem como o Tribunal de Contas está entendendo melhor as necessidades dos municípios e com isso estamos adotando uma linguagem comum para que facilite o trabalho deles no momento da auditoria e dos municípios no ato de prestação de contas O Brasil certamente em todas as áreas da administração pública tem muito menos recurso do que as necessidades tanto na área de educação de saúde de saneamento de assistência social então o melhor que nós temos a fazer é zelar muito bem pelo pouco recurso que nós temos e para fazer esse zelo é muito importante que todos os agentes públicos dos secretários diretores o próprio prefeito municipal todos conheçam muito bem as regras da boa administração A partir do momento em que as pessoas estejam capacitadas para cumprir a legislação atender ao Tribunal de Contas a administração é que vai estar sendo beneficiada porque com certeza ela terá profissionais e instrumentos capazes de desenvolver a administração obedecendo os princípios da Constituição o programa tem uma importância muito grande nós aderimos a isso para que nós possamos mostrar a toda a população a toda a comunidade a transparência da administração pública como usar bem o dinheiro público todos eles comentaram a importância da melhor aplicação dos recursos públicos e aqui é importante eu ressaltar isso porque acabamos de receber a notícia que estamos falando com quase mesmo 3 mil pessoas em 81 pontos bem vamos passar a palavra a quem garantiu que esse curso fosse realizado o Tribunal de Contas portanto vamos ouvir agora a diretora da escola de contas do Tribunal de Contas Silvana de Rossi buscou uma parceria com a Fundap para usar toda a expertise e conhecimento da Fundação e por meio da Rede do Saber espera atingir o maior número de jurisdicionados o Tribunal tem uma atuação muito ampla com quase 3.500 órgãos e precisava otimizar o tempo de curso com a participação do maior número de jurisdicionados a expectativa é muito boa para todos a melhoria das peças de planejamento auxilia os próprios municípios os gestores da administração pública a cumprir os objetivos da lei de responsabilidade fiscal a maior transparência da gestão pública a prestar contas efetivamente ao cidadão em peças que até os leigos possam entender a partir do momento que tem maior qualidade que estão padronizadas porque o grande objetivo da nação é chegar não só a números a resultados numéricos mas buscar a partir da qualidade dos conceitos contábeis muito bem aplicados atingir também os resultados indicadores dessas mesmas administrações para que um dia cheguemos a um balanço social no país veja que a diretora do tribunal de contas insiste na ideia da transparência na ideia da melhoria dos resultados sociais da população ela comenta chegamos a um balanço social no país bem para isso precisamos precisaremos melhorar a gestão nesse sentido vamos ouvir então a palavra do assessor do gabinete da secretaria de gestão pública que também é uma das responsáveis para que esse curso esteja acontecendo vamos ouvi-lo esse trabalho ele leva a vocês uma novidade que é educação à distância para que você gestor municipal possa se profissionalizar se qualificar melhor os desafios para a gestão pública contemporânea são imensos a gente só pode enfrentá-los à medida que a gente possa se articular com outros entes com outras organizações esse curso é fruto de uma parceria que é uma articulação de diversos órgãos acho que o gestor público hoje tem que ter em mente que ele precisa se aproximar de outros gestores também acho que um valor importante que a gente vai ter nesse curso é que você vai conhecer outras pessoas vai conhecer pessoas que tem um problema parecido com o seu com o seu município como é que eles resolveram aquelas questões como é que eles equacionaram e encaminharam determinadas questões quando acho que uma coisa boa que você pode receber no curso é exatamente essa de aumentar sua rede de trabalho falando em aumento da rede de trabalho e essa associação essa ligação que o assessor comenta que é importante e o curso tem também esse objetivo isso não será possível sem começarmos a nossa primeira aula de forma agora segura para tanto vamos entender o objetivo de hoje a nossa primeira aula discutirá o município entendido enquanto parte do Estado brasileiro e portanto com uma responsabilidade de executar políticas públicas para isso são necessários recursos enfim este é o grande sentido da aula de hoje mas para que cada um aí em cada ponto se organize vou mostrar a vocês o que vamos ver hoje me acompanhe bem começaremos a aula discutindo o papel do Estado o município faz parte desse Estado sobretudo trabalhando com as ideias de funções do Estado em seguida discutiremos já tipos de Estado unitário e federal é claro que aqui há uma relação direta com a nossa participação o Brasil nesse sentido todos já imaginaram que a discussão do Estado Federal para nós é central mas sem fazermos essa relação fica difícil entender a nossa responsabilidade em seguida olharemos formas do federalismo dual e cooperativo logo depois vamos ver também uma discussão mais específica o federalismo fiscal aquele que está voltado para a organização dos recursos e na sua divisão entre os entes federados aqui há uma palavra-chave que vamos refletir é o momento de reflexão descentralização e parece que isso é uma palavra conhecida de vocês sobretudo quando falamos com os municípios em seguida vamos olhar o federalismo e sim na perspectiva do Brasil discutindo o papel dos municípios e as suas competências municipais e por fim terminaremos a nossa aula com a discussão específica das fontes de recursos para que os municípios possam lidar com as políticas públicas bem veja que até temos muito o que discutir mas antes de dar início a este processo é importante aqui admitirmos que vocês aí nos municípios fazem parte de um poder institucional um poder que a rigor funciona a partir de várias áreas de vários setores e para tanto esses setores eles têm uma organização e eu queria chamar sobretudo a ideia de entender que essa organização tem que responder e por isso da chamada a população aos munícipes eu tenho aqui conosco um VT um vídeo e sobretudo traz a palavra dos munícipes sobre o que eles pensam da administração pública e a responsabilidade que eles esperam de vocês aliás de todos nós vamos ver esse vídeo com a população que a nossa equipe produziu uma coisa assim que a gente enfrenta não só no meu bairro mas na cidade é a falta de moradia está faltando arrumar as ruas as ruas tudo emburacado principalmente a minha rua muito local que precisa ser asfaltado e não foi está acontecendo muita desorganização vamos dizer assim no trânsito dinheiro no município tem entra muito ou eles estão aplicando em lugar errado que nem parque da cidade centro da cidade e a periferia fica sem sem aplicação nenhuma no caso só tem uma linha de ônibus lá não pode entrar outra e eles tentam arrumar aquele código lá é direto eles estão mexendo mas sempre que vem uma chuvinha mais o rio transborda e já viu como que é o prefeito lá foi eleito novamente então ele investe está investindo em recapeamento asfalto educação e saúde esses são duas prioridades que eu acho que é muito importante para melhorar a situação da cidade deveria fazer muito mais porque o dinheiro que eles pegam não é fácil o que nos mostra esse vídeo que a população sabe o que ela quer sabe dos problemas tem conhecimento muitos deles inclusive comentaram que pagam impostos mas o dinheiro o que se faz com esse dinheiro bem nós sabemos que o trabalho é duro e a administração municipal tem sim responsabilidades muito sérias sabemos que muitos dos problemas relacionados eles dizem respeito talvez a uma questão mas que envolve vários setores da administração vocês sabem disso por isso o mais difícil é trabalharmos de forma integrada às vezes um problema é tratado pela secretaria de obras a secretaria do meio ambiente a secretaria da saúde veja que esse por exemplo me veio a mente a ideia daquela questão do córtego bem para que a gente possa discutir essa noção da responsabilidade integrada para começar a nossa aula de hoje vamos nos aquecer porque eu estou falando desse lado mas sinto que vocês ainda estão mais devagar escutando o que estamos dizendo para tanto já vou propor uma primeira atividade em grupo de forma aquecer e é que a gente possa sobretudo fazer com que o curso transcorra de forma tranquila se conhecendo um ao outro mas não só se conhecendo Maria Isidinho José mas sobretudo entendendo em que área da administração você trabalha de forma que a gente possa trocar e discutir um pouco essa ideia da integração vamos dar sequência estamos quase no nosso término da aula e eu queria aprofundar essa discussão tudo o que vimos chamando aqui o BT do saiba mais vamos lá Olá Aclas nós estamos iniciando a sessão saiba mais das nossas aulas e eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos amigos gestores aos nossos amigos contadores que vão estar conosco durante todo esse período comigo estará sempre o professor Polo professor Polo no Brasil os municípios ganham ou perdem com a descentralização os municípios ganham tendo autonomia financeira administrativa e política eles têm muita agilidade para obter os seus recursos tanto arrecadando diretamente como aqueles que recebem da União do Estado a título de transferências então esse modelo é realmente muito importante agora é evidente que existem algumas distorções que existem algumas imperfeições que precisam e devem ser melhoradas que há situações de municípios com desequilíbrio financeiro e inclusive muitas injustiças então o modelo é bom é muito bom mas precisa ser aperfeiçoado Quando a arrecadação não é suficiente os municípios se tornam mais dependentes da União dos Estados Não, não é isso que acontece na verdade os municípios têm as suas receitas e recebem transferências da União do Estado e quando se fala em transferências federais estaduais nem a União nem o Estado estão fazendo favor algum aos municípios porque essas transferências elas são direitos do município estão previstas na Constituição estão de tal sorte que o município precisa e deve resolver os seus problemas com os recursos que arrecada diretamente e com essas transferências Será que a descentralização contribui para o isolamento dos municípios? Não acredito que isso ocorra porque o município embora tenha suas atividades limitadas ao seu território mas existem também as ações praticadas pelas outras instâncias pelo Estado e pela própria União Além disso havendo problemas regionais a serem tratados existem mecanismos que podem ser utilizados como a celebração de convênios entre os vários municípios pertencentes a uma mesma região podem ser estabelecidos consórcios para a prestação de alguns serviços para a resolução de alguns problemas comuns enfim há mecanismos sim para evitar que esse isolamento possa ocorrer e onde os alunos podem encontrar mais informações sobre esse assunto bem o que eu posso recomendar é a leitura o exame de um texto que foi escrito por mim que está disponível no ambiente virtual do curso o texto chama-se o município na federação brasileira então aí vocês podem se aprofundar vocês podem ver com muitos detalhes muita coisa que não pode ser dita na aula vocês vão poder encontrar ali acessem os textos que estão disponíveis no nosso ambiente virtual tomem contato com eles e nos encontraremos na próxima aula até lá bem pessoal o professor Polo o economista Polo que foi responsável por todo o conteúdo deste curso estará sempre conosco junto com a doutora Clare da Fundação Vanzolini como vocês viram então essa dupla vai entrar sempre em toda a aula mas eles já mencionaram todos os textos todo o material para vocês trabalharem a partir da aula de hoje e exercícios estão no Moodle mas para informar sobre isso e todo o seu sistema virtual de trabalho nós convidamos a Roberta Martins professora da PUC técnica da Fundação Vanzolini que vai explicar para você como trabalhar com todo esse material Roberta boa tarde a todos espero que todos tenham tido uma excelente aula tenho certeza que tiveram com o professor Aquinas eu vou apresentar para vocês então o ambiente Moodle onde vocês vão trabalhar durante todo o curso em primeiro lugar vamos apresentar a home page do curso http dois pontos barra barra learning ponto fundap ponto sp ponto gov ponto br barra portal neste site vocês terão acesso direto ao curso clicando no link do curso planejamento e orçamento no município vocês serão encaminhados para uma tela em que precisarão se logar e também colocar suas senhas as senhas vocês receberão assim que chegarem em casa e acessarem sua caixa postal a Fundap já enviou para vocês um 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 e-mail dando essas dicas para vocês de qualquer maneira o nome de usuário é o mesmo que vocês utilizaram na inscrição e a senha é 12345 caso vocês tenham algum tipo de problema ou não tenham recebido até hoje à noite esse e-mail por favor entrem em contato com a Fundap pelos telefones que estão disponíveis no fale conosco dessa mesma página na sequência já logados tendo posto suas senhas vocês entrarão no ambiente próprio do curso a primeira coisa que vocês terão de fazer é alterar a própria senha por favor não se esqueçam é importante e anotem em algum lugar ao qual vocês possam recorrer facilmente o seu login e a sua senha para que vocês possam a cada vez que forem acessar o ambiente entrar sem maiores problemas todas as aulas que vocês tiverem terão no ambiente Moodle uma série de materiais complementares ou mesmo suplementares primeira coisa a programação da aula vocês saberão passo a passo o que foi desenvolvido se vocês quiserem rever ou o que vai ser desenvolvido se vocês quiserem saber antes de ir para a aula haverá também um roteiro da atividade de todas as atividades que vocês fizerem eu falo sala de aula mas não é nas localidades vocês terão acesso a esses roteiros então os roteiros das atividades que vocês desenvolveram hoje estarão lá assim como todas todos os demais roteiros o professor Polo mencionou o material de referência e em cima desse material de referência e em cima que ele elaborou e em cima da fala do professor Aquilas nós elaboramos hipertextos para vocês assim todos os conteúdos de forma bastante esquematizada para uma linguagem midiática poderão ser acessados aula a aula esses hipertextos eles também são a base para a realização das atividades Moodle que nós temos nos em cada aula então na primeira aula nós tivemos o hipertexto né e vamos ter atividades de resposta automática são várias atividades vocês vão ter acesso a palavras cruzadas a preenchimento de lacunas a correspondência de elementos enfim e todas essas atividades virtuais elas são de resposta automática então vocês mesmos irão fazer o controle de quanto vocês estão sabendo ou não daquilo que foi visto em aula basta ao final da ao concluir a atividade acessar o link verificar temos também uma coisa muito importante o questionário de avaliação é importante ressaltar aqui que algumas localidades já telefonaram perguntando sobre os roteiros em papel na verdade não teremos roteiros em papel ou formulários de avaliação em papel nós preferimos colocar tudo em meio digital por quê? porque assim vocês podem fazer com mais tranquilidade assim que chegarem em casa e para isso vocês vão ter apenas 24 horas de prazo então ou hoje à noite ou amanhã por favor respondam a esse questionário de avaliação o que que esse questionário de avaliação gostaria de pedir para vocês né qual foi a relevância dos conteúdos que vocês viram nessa aula que outras informações ou que informações novas vocês obtiveram hoje que vocês não sabiam como foram as explicações dadas durante as aulas como foram as interações né além disso vocês gostaram dos materiais e vídeos materiais de apoio e vídeos utilizados tem alguma sugestão para nos dar como foram as atividades em grupo foram efetivamente em grupo isso realmente ajudou as pessoas a desenvolverem as propostas como foi a atuação do docente tutor e depois que vocês tiverem entrado hoje à noite no curso e tiverem visto afinal o que vocês acharam do ambiente virtual essas respostas para nós serão muito importantes porque poderão nos dar direcionamentos balizamentos para a elaboração das próximas aulas ajustes enfim todas as ideias e críticas são bem vindas além disso nós também gostaríamos de saber sobre o seu próprio aproveitamento quais foram os aspectos técnicos que chamaram a atenção pelo bem ou pelo mal e como estava a questão da limpeza e organização da sala de aula enfim essas são todas questões importantes que nós pedimos para vocês realmente colocarem nos formulários de avaliação além disso temos aqui em cima o link para o material de referência do professor Polo certo que é como ele mencionou todo o conteúdo do curso está aqui e separado por capítulos tá certo então querem aprofundar tem dúvidas gostariam de checar alguma coisa temos aí o material de referência do professor Polo do lado direito aqui do do nosso menu nós temos um espaço de participantes para vocês saberem quem está participando do grupo de vocês tá então vocês tem uma listagem com todos os perfis por isso a gente pede para que vocês realmente hoje à noite ou amanhã preencham seu perfil nessa ferramenta podem colocar foto enfim já alguns perfis preenchidos pela equipe técnica pela equipe de elaboração pedagógica enfim do curso para vocês se nortearem mas por favor preencham e um acompanhamento de vocês pelas notas uma outra coisa vocês também tem o outro lado do menu vocês conseguem saber quem está online ao mesmo tempo que vocês ou seja se vocês quiserem trocar e-mails vocês com certeza terão uma resposta imediata enfim nós gostaríamos agora de também chamar uma atenção para a questão de que quem as localidades que tiveram de alguma maneira problemas técnicos hoje não assistiram enfim em algum momento perderam o link e tal vocês terão disponível sempre para vocês a aula editada por blocos separada e tal para que vocês possam revê-la durante a semana tá então a partir da quarta-feira seguinte a cada aula vocês terão essa disponibilização no próprio ambiente digital que vocês vão estar usando tá bom eu agradeço muito a atenção de vocês e desejo a todos um excelente curso Aquilas é com você bem pessoal tivemos aí um dia bem produtivo mas segunda-feira que vem estaremos de volta temos mais aliás vamos ver o que temos para a segunda vamos lá a importância de planejar o orçamento do município e os passos que devem ser dados para isso o planejamento na vida de todos nós eu sempre planejei porque é o seguinte muitas vezes fica esperando um prefeito e presidente montando a planilha de excel para colocar todas as minhas despesas fixas fazer as anotações da água luz né para ver depois o que eu posso fazer depois eu tenho que sair todo dia e planejar o que eu tenho que ganhar eu tenho que ter uma meta no caso da gestão pública o essencial é saúde entendeu educação e segurança se você tiver um planejamento melhor você pode trabalhar com uma receita menor a gente mesmo que é o prefeito presidente do nosso bolso a gente mesmo que tem que controlar um abraço a todos boa semana e até segunda a gente mesmo a gente mesmo que é o prefeito